Fala meu povo, sejam todos muito bem vindos, quem vos fala é Daniel Fabio Está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma grande máquina para vocês, vai começar aqui a semana Hoje é dia 27 de junho, segunda-feira Já peguei aquele cafezinho, aquele cuscuz com ovo E vem conferir comigo mais esta grande máquina Então vamos juntos conferir este que é um Marco Polo Um viagem 1100, geração 4, o famoso viagem alto Veículo ano e modelo 90 Carro sobre chassi Scania K113 CL Motorzão de 360 cavalos Suspensão, carro todo revisado Parte de pintura, show de bola, dianteira todo original Veículo impecável para quem busca originalidade Um veículo com muito conforto, está aqui uma bela oportunidade Veículo com rodas de alumínio na tração E olha só, rodas Alcoa originais Segundo aqui o próprio anunciante que é o Márcio Que é inscrito no canal também Está aí, veículo com capa de porca, capa de cubo também Tudo bem ajustado Parte traseira também chama atenção pelo seu design Então carro bem vistoso Só faltou rodas de alumínio na parte dianteira Para ficar aquele show de bola Mas é um veículo muito bonito Parabéns aí ao Márcio, proprietário desta bela máquina Veículo com janelas de correr Parte traseira, alinhamento perfeito De pintura não tem nada a ser feito Você vai colocar só o nome da sua empresa Ou fazer só uma repintura Para colocar do seu jeito Veículo todo revisado Motor foi feito Então hoje ele está com 250 mil km depois de feito Veículo com todos os 6 pneus novos Pneus todos sem recapagem Também um carro com bico, bomba, alternador Motor de partida, suspensão Tudo revisado Todo documentado Trabalhando no turismo E é um carrão aqui que vale a pena conferir Você que gosta dessas belas máquinas Que quer um veículo mais antigo Mas que esteja em condições Um veículo que está trabalhando Está aqui uma oportunidade Para você Então, carro na parte interna Tevei os mostradores Tudo funcionando Tudo certinho Carro bem bonito mesmo Na parte dos mostradores E na parte do salão de passageiros Também É um show à parte Com poltronas de G6 Carro também tudo bem organizado No carpete vermelho Na parte do centro No corredor Com porta pacotes Lá no fundo Uma conservadora de gelo E também Banheiro 50 lugares Um conforto aí Muito bacana Nesta bela máquina Todo na cortina também Com cortinas vermelhas Sinalizando as saídas De emergência Carrão aqui Muito show de bola E a pedida dele É de 60 mil reais Pessoal Tem duas opções Você pode levar ele Pagando 60 mil reais Levando com as rodas De alumínio Na tração Ou levando Com rodas de ferro Na tração E na dianteira Por 55 mil reais Logo aqui em seguida Eu vou deixar um vídeo aqui Que o Márcio Me encaminhou Para vocês Terem mais detalhes Da parte interna E também Da parte externa Do veículo Confere aí Oi chefe Eu vou mandar mais ou menos Aqui por dentro Aqui ó Aí ó Tudo arrumadinho Tudo poltrona soft 50 lugar Banheirinha Tá preparadinho Para a viagem Tem uma conservadora Aqui de água Boa viu Só pôr o gelo aqui Pôr os copinhos Lixeirinha E aí Tá preparadinho Tchau 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 Tchau. 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 Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.